Olá, bem-vindo a mais um curso MusicDot, sou o Bruno Carvalho, instrutor de cavaquinho. Dando seguimento aos nossos cursos de repertório, a gente chegou nas músicas mais atuais, as músicas que recentemente estiveram nas rádios, em sucesso, e músicas também que têm a participação direta do nosso instrumento. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar com a música do Diogo Nogueira, Pé na Areia, música que esteve em bastante evidência. Ela tem um solo de metais e no meio desse solo tem a participação do cavaquinho, mas como o solo é tranquilo, eu escrevi ele inteiro e a gente vai aprender ele inteiro. Então, vamos lá, o solo está escrito aí na partitura, também tem a tablatura para você acompanhar os números e também as notas escritas por extenso. Com a parte de metais, o solo fica assim. Essa é a primeira parte, mais uma vez, mais devagar. Então, ficou assim, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido e Ré. A próxima parte é Si, Ré, Fá sustenido, Mi, Fá sustenido de novo. Mais uma vez. Então, seguindo a próxima parte, Sol, Fá sustenido, Mi e aí vem aquela parte do cavaquinho. Se você ouvir, apenas nessa parte o cavaquinho toca, mas a gente vai tocar o solo inteiro. Então, fica Dó sustenido, Si, Dó sustenido, Lá. Mais uma vez. Então, vou fazer o solo até essa parte, bem devagar. Um, dois, três, quatro. Agora, vai repetir o começo do solo, outra vez. Então, o final é que muda, né? Ele faz o Sol, Fá sustenido, Mi e repousa no Lá. Vou fazer o solo inteiro agora. Um, dois, três, quatro. Então, a música começa sendo tocada apenas pelo violão. Ela não tem acompanhamento de cavaquinho e de mais instrumentos. No meio dessa primeira parte, tem um solo que a gente vai fazer, porém a gente ainda não vai entrar com a batida. A gente vai fazer esse solo que fica assim. Si bemol, Lá, Sol, Fá e Fá sustenido, tá? Então, ali. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver ainda sem o acompanhamento do cavaquinho, tá? Mais pra frente, no compasso 28, o acorde é Mi bemol com sétima maior. Ele tem um primeiro acorde que a gente não toca, o primeiro compasso. E o segundo compasso, que esse acorde se repete, esse compasso tem quatro cocheias, que é onde a gente já vai entrar fazendo a batida. E aí segue com a nossa batida de swing pra acompanhar a música. Então, o Diogo Nogueira vai cantar. Até aqui sem novidade. Faz acrescente no Mi bemol com sétima maior. E os acordes que eu usei pra tocar essa parte até agora. Mi menor com sétima e nona. E Ré com sétima maior e nona. São acordes que a gente já viu anteriormente, tá? A hora que o Diogo Nogueira canta A última semicolcheia desse tempo, ele faz um Lá com baixo em Si. Mas a gente só vai tocar a pestana aqui do Lá maior mesmo. Daria pra fazer aqui em cima, esse baixo no Si. Mas vai ficar muito longe pra gente continuar o resto da música. Então, a gente vai fazer Dois amantes namorando na beira da praia Como se fosse jogando esse Lá pro próximo compasso. E aí segue no Mi menor com sétima e nona. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Ele faz um Fá com sétima e quarta. Esse é o Breck pra chegar no Refrão. Então, Nada pode ser melhor pra gente se amar. A troca é bem rápida. Como é quase o mesmo acorde, Então, a mudança de dedo não é tão grande. Vou fazer agora devagar. Nada pode ser melhor pra gente se amar. E aí segue pra parte C, que é o Refrão da música. O Refrão é também acordes que a gente já viu anteriormente em outros cursos. Então, diferente da parte anterior, da parte B, O Refrão tem uma troca de acordes mais rápida, né? Então, ele já entra o Refrão com Mi menor com sétima e nona. Pé na ré, Acaipiri. Aí já troca. Tá? Não é passagem. Cada compasso tem um acorde Pra gente fazer a batida. Então, Pé na areia, Acaipiri. Sol com sétima maior, Água de coco, O Re com sétima maior e nona, E o Si com sétima e nona. Cervejinha. Pé na areia, Água de coco, Beira do mar. Segue igual. Pé na areia, Acaipiri. Água de coco, A cervejinha. Pé na areia, Água de coco. Aqui ele tem duas coxinhas e uma semínima, Esse breque. O cavaquinho faz o breque junto com a música. No acorde de Sol com sétima maior. Então, na segunda parte, Pé na areia, Acaipiri. Água de coco, A cervejinha. Pé na areia. Vai chegar o Sol. Água de coco, Beira do mar. E aí, para voltar para a parte B, Que é o começo da música, Tem um solo, tá? Fá sustenido, Mi, Ré, Mi, Dó sustenido, Si, Lá, Si. Então, Água de coco, A cervejinha. Pé na areia, Água de coco, Beira do mar. Como se ele falasse, Beira do mar, Beira do mar. Pé na areia, Água de coco, Beira do mar. E aí, ele volta lá no começo, Na parte B. Então, Toca a música toda, Outra vez, né? Com as convenções, Do... Bora viver você, Agora aí você... É... No 28, Mesma coisa, Aquela crescente no... Mi bemol com sétima maior. E aí, no refrão, Aquela subidinha para o refrão, Que tem um... Então, o refrão da segunda parte, É... Ele é tocado duas vezes. Cantado quatro vezes. Mas, a gente tem aí o... O início da parte C, Que é o início do refrão. A parte cantada, Repete o refrão. Para a gente não ter repetição, Porque não tem retornelo. Só que aí, Vai chegar lá no finalzinho, Tem aquela... Aquela convenção da primeira parte, Que a gente não vai fazer agora, tá? Que é o... A gente não vai fazer. Então, vai estar o finalzinho do refrão. Agua de coco, Beira do mar. E aí, faz o mar crescente, O ré com sétima maior e nona. Então, a gente vai... Beleza, vai começar o refrão, né? Pena areia, caipirinha, Agua de coco, A cervejinha, Pena areia, Agua de coco, Beira do mar. E segue o refrão. Pena areia, A caipirinha, Agua de coco, A cervejinha, Tocana. Pena areia, Agua de coco, Beira do mar. Pena areia. E aí, faz o bis, tá? Na segunda parte, no refrão, A parte C, O final não faz o breque, E faz a crescente, No ré com sétima maior. Pena areia. Aí, no final desse bis, Aí, a gente faz o... Beira do mar. E aí, segue pra parte A, Pra finalizar a música. E aí, a música encerra. Então, você pode perceber que a música em si, Ela não é tão complicada, Em termos de acorde, Em termos de solo. Porém, você vai notar que essas músicas mais novas, Pena areia é um exemplo, Mas as demais do curso, E até os pagodes mais atuais, Eles têm o costume de ter essas convenções, Antecipação de acordes. Então, o que eu recomendo que você faça? Escuta a música com calma, Tenta fazer as suas anotações, Pra você ir se mapeando, E se ambientando. Você vai, no seu subconsciente, Saber onde tem os breques. E como tá anotado também na partitura, Assim que tiver no seu consciente, Essas convençõezinhas, Você vai tentando olhar a partitura, E se familiarizar. Ah, então essa parte que tem uma ocorrência na música, Tá escrito aqui na partitura, Na teoria, é assim que tá escrito. Então, assim que executo. Então, você vai fazendo essa mescla, Pra conseguir executar. Agora a gente vai tocar ela. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar, Vamos pra onde tá fazendo mais calor, E ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora, eu e você, Vamos pra onde tudo pode acontecer, Inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois. Mil ideias, uma história de amor, E o assunto é... Nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia, Nada pode ser melhor pra gente se amar. É da areia, a caipirinha, A água de coco, a cervejinha, É da areia, a água de coco, Beira do mar. É da areia, a caipirinha, A água de coco, a cervejinha, É da areia, a água de coco, Beira do mar. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar, Vamos pra onde tá fazendo mais calor, E ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora, eu e você, Vamos pra onde tudo pode acontecer, Inclusive nada. É da areia, a caipirinha, Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois. Mil ideias, uma história de amor, E o assunto é... Nós dois. Dois amantes namorando na beira da praia, Nada pode ser melhor pra gente se amar. É da areia, a caipirinha, Água de coco, a cervejinha, É da areia, a água de coco, Beira do mar. É da areia, a caipirinha, Água de coco, a cervejinha, É da areia, a água de coco, Beira do mar. É da areia, a caipirinha, Água de coco, a cervejinha, É da areia, a água de coco, Beira do mar Capirinha, água de fogo Sem beijinha Aba de fogo Beira do mar Beira do mar Então é isso, vai estudando aí com calma Todas as partes da música Se tiver dúvida, é só mandar lá no fórum Até a próxima aula